Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai ver 4 motivos para separar os gastos pessoais dos gastos da empresa Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga aí no Instagram Bom pessoal, quando pensamos em médias e grandes empresas Existe uma regra de boa condução dos negócios que diz que a contabilidade do empreendimento Deve estar totalmente dissociada dos gastos pessoais dos seus sócios Ou seja, tem que ser separadinha os gastos pessoais dos gastos da empresa Para isso, ferramentas como o ProLabore são eficientes O ProLabore, pra quem não sabe, nada mais é do que um salário aí do próprio dono da empresa ou do sócio Entretanto, quando se trata de pequenas e micro empresas É extremamente comum que tais contabilidades se misturem Ficando difícil então separar os gastos pessoais e seu proprietário dos gastos da empresa Pra ficar mais claro essa explicação, eu trouxe aqui 4 motivos pelos quais os gastos pessoais e o da empresa devem ser separados O primeiro motivo é ter clareza quanto ao fluxo de caixa da empresa Empresas, elas lidam com múltiplas entradas e saídas de valores durante todo o mês Devendo ser essas rigidamente controladas para que se tenha uma visão correta de como anda o desempenho do empreendimento Se os gastos pessoais dos proprietários se misturarem aos custos, representando saída de valores Levarão então fatalmente a uma compreensão errada do fluxo de caixa da empresa Porque vai incorporar gás que não lhe são pertinentes Ou seja, vai misturar o gasto aí do sócio com o gasto da empresa Vira uma bagunça só Então pra ficar mais organizado, tem que sim separar o dinheiro da empresa e o dinheiro do sócio aí que ele vai usar Pra poder ter maior clareza quanto ao fluxo de caixa da empresa O segundo motivo é o seguinte, conhecer melhor a reserva de caixa É comum que empresas reservem parte do seu rendimento para construir um caixa Pensando em ser um apoio financeiro em momentos emergenciais Evitando que a empresa tenha de recorrer a instituições de crédito, como bancos por exemplo Assim se você faz uma reserva, você não precisa pedir empréstimo pro banco Quando se pensa apenas nos gastos correntes de um negócio Tente-se a considerar que todo o valor excedente a este é lucro E que este por sua vez, deva ser destinado ao sócio Geralmente as pessoas pensam que se a empresa lucrou, então tem que ir pro sócio Mas não necessariamente, porque parte sim vai pro sócio Mas outra parte tem que ser reinvestido na empresa Então pessoal, se você pensar bem, ao proceder dessa forma Por exemplo, você misturando tudo o gasto pessoal com o gasto da empresa Você cometerá erros de gestão Você vai negligenciar a sua reserva de caixa E pode deixar sua empresa vulnerável a movimentações do mercado E imprevistos de toda a ordem Além disso, um exemplo muito clássico Além disso, uma reserva de caixa pode vir a ser decisiva no momento De se garantir investimentos Então pessoal, abrir mão dessa reserva Em função do saneamento de gastos pessoais É um erro Então você tem que pegar e sempre fazer reserva Pra sua empresa O motivo 3 é Necessidade de definição do seu prolabore Considerar que todo rendimento obtido por empresas É parte da renda pessoal dos sócios Costuma ser um erro comum em pequenos negócios Tem que ter em mente que parte daquele lucro obtido Deverá ser reinvestido no próprio empreendimento Guardado para situações inesperadas Ou utilizado em processos de expansão Por exemplo Sendo assim pessoal A exemplo do que acontece com os demais funcionários Os sócios devem contar com uma remuneração pré-estabelecida Normalmente feita por meio de prolabore Que deve ser condizente com a realidade do empreendimento E dos pares do mercado Além disso pessoal É primordial É de suma importância saber gerenciar seu cotidiano Com a renda recebida Resistindo a tentação de utilizar o caixa da empresa Pra saudar dívidas pessoais E o quarto motivo que eu trouxe pra vocês É evitar problemas fiscais Quando se confundem as finanças pessoais E a contabilidade da empresa Corre-se o risco de se calcular de maneira errada Os tributos devidos Tanto pela instituição Quanto aqueles referentes à renda de seus sócios O resultado desses problemas pessoal Pode dar problemas com a receita federal Seja ele em qualquer âmbito Trazendo aí consigo a possibilidade de sanções e punições Inclusive criminais O outro lado dessa moeda É que em caso de processo de recuperação Credores podem requerer a descaracterização Da responsabilidade jurídica O que implicaria que os bens pessoais Do sócio da empresa Serem considerados Para efeito de pagamento das dívidas Então O que todos esses motivos tem em comum É o fato de que Pela simples conduta De se confundir gastos pessoais Com gastos da empresa Que a princípio parece inofensivo Que não vai dar nada É na verdade Ignorar iniciativas Que o estabelecimento prolabore Então pessoal Você pode desencadear processos Que levam a sérios problemas Capazes de comprometer a saúde de negócios E a vida de seus sócios Então os quatro motivos Resumindo é o seguinte Por que você tem que separar Então Os gastos pessoais Dos gastos da empresa O primeiro motivo É que você tem uma clareza maior Quanto ao fluxo de caixa da empresa Fica muito mais clara A contabilidade Quando você separa Daí então O motivo dois Ele meio que puxa o um Que é conhecer a reserva de caixa Quando você tem Tudo separadinho O que é da empresa O que é do sócio Você conhece a reserva do caixa E fica muito mais fácil Gerenciar a empresa E fica muito mais eficiente também O terceiro motivo É necessidade de definição Do prolabore Por causa que aí Você consegue definir O que exatamente Cada sócio vai ganhar E o exatamente O que vai para cada empresa E o quarto motivo É evitar problemas fiscais Até porque Ninguém está afim De ter problemas Com a Receita Federal Muito obrigado Que assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso na sua vida Que Deus abençoe Depois ainda não somos ninguém Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti